E aí, Clã, eu sou o Renato. E eu sou o Ricardo. Que violência é essa aqui? Alguém me explica, por favor? Mas é isso, música do One Rap. Gostou do meu sotaque? É, nóis. Sujihama, Pecado ou Punição. Esse é o brasileiro? Não lembro, mas aqui não. Faz tempo que eu não vejo nada de Tokyo Revengers. Clã, lembrando que, ó, pra quem não viu, o One e o Marquinhos vão fazer o primeiro show da URT, né? Aqui em São Paulo, na áudio. Então o link vai estar aqui na descrição. Cola lá, se você gosta de música geek, dá esse apoio aí pra galera. Porque tem a galera começando a fazer show. Então quanto mais apoio vocês derem, o cenário vai crescer cada vez mais. Então é isso, bora. Qual é, rapaziada de São Paulo? Vocês estão ligados que no dia 8 de junho eu e o Marquinhos vão fazer o primeiro show da URT. Aqui, ó. Aqui tem um easter egg, hein? Tem um easter egg, é verdade. Não sabia? Ingressos e mais informações no primeiro link da descrição. Tamo junto. Tamo junto. Cara, sabe o que é doideira? Ah, tinha gente perguntando se ia ter banda no show, como que ia ser, né? Mas, mano, tá escrito. Tá escrito, mas tem gente que fala meio caralho. Acho que a galera não lê tudo. Eita porra. Tá uma cabeça aqui, mano. Cara, eu gosto desse lance do grave batendo. Sim. Uma liga, mano. Ah, não. Esse cara é outro. Mano, o instrumental tá me lembrando sabe o quê bastante, assim, ou... Eu sei. Como o nome? Deus e Bu do Marquinhos. Tá bem parecido. Acho que é o mesmo tom, até. A estética. É. Tá bem parecido. Cara, essas vozes no fundo distorcidas e tal. Com esse... Olha que sapato feio da porra, mano. Que doideira, velho. A edição foda com o tempo. Por outro, se a porra daria, quem se acha que vai ganhar? Mas, com o verdadeiro que faz meu mundo brilhar novamente. Gosta, me finge que eu espanco, matou, tortura o contente. Seja dente por dente, desde que precise de mim. Amar, esse zumbi não vai cair. E outra linha do tempo. Capitões em reunião. Não falei de boca cheia. Que tanto é mais educação. Nós temos dois traidores. O que Isaac enxerga, sou uma solução. Sou uma solução. Bota os dois no caixão. É. 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 E pra cima que eu vou pendurar Essa cansa de medo em cima da sua cova Caralho Essa parte ficou muito da hora Legal, mano E a crise acha que vai ganhar Os corredores que faz meu mundo brilhar novamente Basta me fingir que eu espanco, matou, tortou, eu compreendi Que seja dente por dente, que precise de mim Ria no mar, esse zumbi não vai cair Lágrimas no meu rosto Ao olhar pro seu corpo Conhecendo você bem, eu sei que Você não deu nem um soco Esse cara aqui Deu sentido pra mim Já não tá aqui Não posso olhar pra trás Eu continuo a fugir Mas antes de partir Frente ao seu túmulo Espero que descanse em paz Bye bye, Kisaki Que doideira Cara, eu não curti muito o rap frão Mas eu gostei daquela parte mais Muito louco, velho Gostei A música inteira Não é não, você tá louco? Cara, eu vou te falar que esse anime não me bate, viu? Não me bate também não Porque esse anime é uma bosta, cara Eu achei também Eu não sei o mangá Mas tipo, é porque como anime de luta ele é uma merda Como anime de plot ele é fraco Na minha opinião Mas enfim Comenta aí, vocês devem gostar Mas comenta o que vocês acharam da linguagem da música assim E é isso, foi da hora Bom, Klan, se você gostou do vídeo, curta, compartilha, inscreve-se no canal Não siga no Instagram Beijo, um abraço Falou Tchau, tchau 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 Tchau